É verdade, Victor, que rolaram umas sessions com o Alan Rootsworth e se sim, se esse material foi registrado. Eu nunca toquei com o Alan Rootsworth. Eu encontrei com o Alan Rootsworth na NEM. Tem foto no site, no site. Ele assistiu no show e eu tocando para essa fábrica de guitarras que eu toquei hoje para o Osmo. E eles aqui me convidaram para ganhar na Califórnia, mas nunca toquei com o Alan Rootsworth. Eu adoraria a guitarra de mim, mas não rolou isso não. Desculpe te decepcionar. Não vou mentir aqui.